Música Glória a Deus, nas alturas e na terra, as aos homens Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, as aos homens Oremos Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da Vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do Vosso corpo e do Vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da Vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. A leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro, faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e doze marcos de pedra pelas doze tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu, faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Palavra do Senhor Graças a Deus Me levo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Elevo o cálice da minha salvação Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Que nasceu de vossa serva Mas me quebraste os grilhões da escravidão Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir o Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Leitura da carta aos hebreus Irmãos, Cristo veio como susmo sacerdote dos bens futuros Através de uma tenda maior e mais perfeita Que não é obra de mãos humanas Isto é, que não faz parte desta criação E não com o sangue de bodes e biseus Mas com seu próprio sangue Ele entrou no santuário uma vez por todas Obtendo uma redenção eterna De fato, se o sangue de bodes e touros E a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros O santifica e realiza a pureza ritual dos corpos Quanto mais o sangue de Cristo Purificará a nossa consciência das obras mortas Para servirmos ao Deus vivo Pois, em virtude do Espírito Eterno Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança Pela sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas No decorrer da primeira aliança E assim, aqueles que são chamados Recebem a promessa da herança eterna Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Palavra do Senhor É resulta de alegria Louva Teu, pastor, e guia Com Teu sino, Sua voz, com Teu sino, Sua voz. Tanto possas, tanto ouses, em convá-los não repouses. Sempre excede o Teu louvor, sempre excede o Teu louvor. Hoje a igreja te convida, ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus a Santa Ceia. Foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos. Pois transporta o coração, pois transporta o coração. Consolene a festa ao dia, que na Santa Eucaristia. Nos recorda a instituição, nos recorda a instituição. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era som do antigo fogo, o que é velho excede ao globo. Hoje a noite chega a luz, hoje a noite chega a luz. O que Cristo fez na ceia, far da igreja que o rodeia. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consabemos. Para a nossa salvação, para a nossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou um pão vingurecido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou um pão vingurecido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Queremos comunicar que logo atrás do palco temos disponível banheiros e também à direita, logo atrás do coral. Aqueles que necessitaram. Prezados Dom Mariano, Dom Vitório, senhores padres, concelebrando esta Eucaristia, caros diáconos, religiosos e religiosas aqui presentes, autoridades. Uma saudação muito carinhosa aos nossos seminaristas que hoje pela primeira vez cantam no coral. Animando o nosso louvor, irmãos e irmãs todos. Eu tenho insistido muito, já desde o ano passado, no tema da nossa campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. De fato, muitas formas de violência assolam as nossas casas, a nossa sociedade. Desde a violência direta, que se faz com os punhos ou com as armas, até a violência institucional, marcada por exemplo pela corrupção, marcada pela falta da segurança pública, por nem sempre as políticas públicas serem adequadas. E eu não falo só de Campo Grande, eu não falo só do nosso estado. Nós temos assistido cenas desconcertantes pelo Brasil afora, no campo da saúde ou da falta de assistência básica à saúde, à educação. Passando também pela violência cultural, que tanto machuca, porque ela se alinha no coração de cada um. Ainda hoje, uma irmã jornalista me perguntava sobre um tema tão sério nos nossos dias, que é o da intolerância. Porque o outro tem uma religião diferente da minha, porque o outro pensa de maneira diferente daquela que eu penso, ou porque o outro é de um outro partido político, ou porque o outro tem a cor da pele diferente, é de uma outra etnia. Tudo isso já é suficiente para que a violência comece a se alinhar nos nossos corações. Recentemente, conversando com uma promotora da Casa da Mulher, ela descortinou para mim, uma série muito mais ampla de violência contra a mulher, do que aquela que eu estava acostumado a pensar. Porque infelizmente tem muitas mulheres, sim, sofrendo violência dentro de casa, mas a que mais aparece é aquela violência direta. E não se olha tanto para o desprezo, para as humilhações, para o impedimento que o outro possa crescer enquanto pessoa humana. Chegando ao ponto de ter gente que não bate na mulher, mas bate no cachorrinho dela, só para poder machucar indiretamente aquela pessoa. Então, meus queridos, muitas formas de violência têm assolado a nossa sociedade. E é preciso que nós nos unamos, não com a mesma linguagem, não pagando o mal com o mal, nem injúria com injúria, mas a todos abençoando e pagando o mal com o bem. O salmo que nós cantamos, fala muito bem sobre isso. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Essa sim, será a arma com a qual nós haveremos de superar toda a violência e toda a divisão também. Essa é uma outra praga que vem assolando a nossa sociedade e também a nossa igreja, e sobre a qual o Papa Francisco tem refletido tantas vezes. Essa arma violentíssima, chamada língua, a fofoca, a maledicência, as injúrias que proferimos tantas vezes, contra irmãos de sangue, ou contra aqueles irmãos remidos pelo mesmo sangue do Senhor Jesus. Então, essa festa da Eucaristia, é a festa da unidade. Meus queridos, é bom lembrar que o mesmo Cristo que eu recebo, recebe qualquer outro irmão que comunga, aqui, na África, na China, em qualquer parte do mundo. É o mesmo Cristo, como nós cantamos na sequência dessa missa, ao dividi-lo, ele não diminui. Pelo contrário, se fortalece sempre mais. Essa é uma das características muito interessantes do amor. O amor não diminui na medida em que nós nos damos, ou que nós o dividimos entre os outros. Pelo contrário, quanto mais nós o dividimos, mais ele se multiplica, e mais ele constrói. Então, se existe essa praga da fofoca, que semeia divisão, e que machuca diretamente os corações, até o Papa Francisco, numa das audiências de quarta-feira, disse ao povo, vocês me permitam contar uma piada, de uma senhora que queria comungar, e o padre disse, mas não precisa, pelo tamanho da língua, comunica de casa mesmo, que a língua já chega até aqui. É, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, meus queridos, a Eucaristia é pão da vida, é pão da unidade, de modo que todas essas pragas precisam ser eliminadas. Eu convidei aos nossos adoradores do santuário, da adoração perpétua, que comecem, e eu peço que todos nós comecemos também, a cada mês, rezarmos juntos, pelas intenções do Santo Padre. Essas intenções, são expressas, no nosso diretório litúrgico, no início de cada mês, eu peço aos seus padres também, que difundam, para que o povo acompanhe, com as orações, essas intenções. O Santo Padre, naturalmente, tem que pensar em nível de mundo. Então, para o mês de junho, ele pede que nós rezemos, para que diminua, o tráfico de armas, que tanto mal, e tantas mortes, provocam, tem muitos países que provocam a guerra, só para vender a guerra. para testar armas, e para isso, provocam a guerra. Não é para se defender, não é para defender o seu povo, pelo contrário, é um serviço, prestado, à indústria da bala, à indústria de armamentos, não um serviço, prestado ao povo. Então, o Papa pede, que durante o mês de junho, seja esse o nosso, apostolado, de oração. Rezarmos, pela paz, mas sobretudo, focando o tráfico de armas. E nós vamos incluir, a cada mês, também, intenções próprias, da nossa diocese. E para o mês de junho, eu estou pedindo, que os nossos adoradores, e cada um de nós, nesse mês, dedicado ao coração, de Jesus, e ao coração de Maria, que os sagrados corações, que os sagrados corações, sejam entronizados, nos nossos corações, e nas nossas famílias. Na medida em que isso acontecer, nós nos tornaremos, pessoas eucarísticas, capazes, de amar, do jeito, que Jesus, nos ama, nos amou, e nos ama sempre. Queremos, então, ser instrumentos, da paz. Que a Santa Eucaristia, nesse, dia tão bonito, 60 anos, 60 dias, depois, da quinta-feira santa, a quinta-feira santa, nós celebramos, a instituição, da Eucaristia. Hoje, nós, professamos, publicamente, pelas ruas, da nossa cidade, a nossa fé, na presença real, de Jesus, na Eucaristia. Então, queremos, nessa quinta-feira, lembrar, sempre, de novo, a preocupação, que a Bíblia, nos fala, por exemplo, na carta de São Tiago, a fé, sem obras, é morta. Ou, aquilo que Jesus, nos fala, pelos frutos, conhecereis a árvore, a árvore boa, dá bons frutos, a árvore má, dá maus frutos, e Jesus, vai, tão radicalmente, nessa direção, que o sermão da montanha, é justamente, uma descrição, dos próprios mandamentos, só que Jesus, vai, ali, no centro, de cada um. Ele não se interessa, apenas, pela violência, direta, ele se interessa, pelo coração, e é por isso, que São João, vai poder dizer, que aquele, que odeia, o seu irmão, já é um assassino, aquele que odeia, seu irmão, já é um assassino. Então, eu convidaria, a todos, agora, que nós, cantássemos, pedindo, que nós, sejamos, instrumentos, da paz, podemos nos dar as mãos, e cantar. que nós, que nós, que nós, que nós, Se eu leve o pedal, onde houver desporta, se eu leve a união, onde houver dúvida, se eu leve a fé, onde houver erro, se eu leve a verdade, se houver desespero, se eu leve a esperança, onde houver tristeza, se eu leve a alegria, onde houver trevas, se eu leve a alegria. Se eu leve a luz, onde houver desporta, se eu leve a luz, se eu leve a luz. que se recebe é perdoado que se é perdoado e é morrendo que se vive para viver e é morrendo creio em Deus abençoe criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu último filho nosso Senhor que foi concedido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria agradeceu os irmãos e lábios foi desligado o amor e desligado cresceu nos santos mortos cresceu o preceito de mim subiu aos céus que se acertaram o rei de Deus Pai todo poderoso confiado e jurado os filhos mortos rei do Espírito Santo na Santa Igreja da Órgula na comunhão dos santos na missão dos pecados na despedição da carne na vida eterna e agora cheios de confiança apresentemos a Deus as nossas preces Neste ano nacional dos leigos chamados por Cristo na igreja para serem sal e luz no mundo nós vos agradecemos Senhor pelos dons carismas vocações ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino vivendo o mistério eucarístico que produza sempre em nós o compromisso do amor ao próximo rezemos Senhor que a gente é o nosso amor nós nos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil sujeitos eclesiais testemunhas de fé santidade e ação transformadora que ao aproximarmos do santo sacrário tenhamos a confiança de dizer meu Senhor e meu Deus certos de que Ele está ali vivo real e verdadeiro a ouvir nossas preces e a contemplar nossa fé rezemos Senhor nós nos agradecemos por todos que ao longo desses 60 anos da arquidiocese de Campo Grande contribuíram para o crescimento e fortalecimento da nossa igreja cristãos leigos e leigas que assumiram sua vocação e identidade espiritualidade e missão e atuam de forma organizada na sociedade seguindo o exemplo da Sagrada Família Jesus Maria e José gerando umidade e construindo a paz rezemos Senhor que Deus Pai abençoe o Papa Francisco e o fortaleça em sua missão de construir a paz no mundo proteja nossos bispos Dom Dimas Dom Mariano e Dom Vitório anime e oriente os nossos sacerdotes e tiácronos para que firmes em suas vocações sejam modelos de amor e generosa doação no corpo místico de Cristo a igreja rezemos Senhor adivinai-nos com vosso amor que a Sagrada Família de Nazaré torne as nossas famílias lugar de comunhão e cenáculos de oração autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas fazendo que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus rezemos Senhor adivinai-nos com vosso amor estamos vivendo momentos difíceis e altamente desafiadores em nosso país que exigem a nossa unidade peçamos pelo povo brasileiro que se encontra angustiado temeroso do futuro dividido entre si peçamos ao Senhor a graça de nos unir em torno de Cristo para enfrentarmos os desafios atuais com força unidade e serenidade visando o bem comum com renovação dos corações para que surjam mulheres e homens novos capazes de construir uma sociedade cristã enraizada no trabalho e na justiça à luz da fé rezemos Senhor amém amém Pai de amor Pai de bondade atendei as nossas preces em nome de Jesus Cristo vosso Filho e nosso irmão na unidade do Espírito Santo amém 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 do Espírito Santo amém 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 do Espírito Santo amém amém A gente vai andando na procura de um maluco A gente vai andando na esperança, se aproxima de Jesus O deserto sente com mim, o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra, vai abrindo o coração Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor Quando o dor acumulado, gera a morte e traz a dor Quando o povo que nós temos, se transforma em oblação O milagre da partilha, segue a mesa dos irmãos Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer A palavra é o mesmo pão Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer O Senhor vem ensinar, que o amor é verdadeiro Quando a vida se doa Ebridos caminheiros, vamos juntos com irmãos A esperança repartiu, a palavra é o mesmo pão Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem, por amor acreditou. Temos vida e liberdade, tantos dons nos confiou. Responsáveis pelo mundo, para a vida promover. Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Sares nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Sares nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. A gente vai andando na prontura de uma luz, na minha dor, na esperança se aproxima de Jesus. O deserto sente por mim, que o Senhor tem compaixão. Comunicação, a palavra, vai abrindo o coração. Dá-lhes nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o palmo é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando o morar acumulado, gera a morte e traz a dor. Quando o corpo que nós temos, se transforma em inovação. O milagre vai acontecer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. O amor é verdadeiro, quando a vida se doar. Feliz nos caminheiros, vamos juntos com o irmão. Esperança, repartido, a palavra é o mesmo pão. Esperança, repartido, a palavra é o mesmo pão. Turma, repartido, a palavra é a porta. Forte mãos de carringida, que o salmo é a porta. Esperança, repartido, a palavra é a terra. Esperança, repartido, a palavra é o mesmo pão. Para a vida promover, desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Traem nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. A gente vai andando na procura de um malo, caminhando na esperança se aproxima de Jesus. O deserto sente fome, o Senhor tem compaixão, comunica a sua palavra, vai alguém no coração. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. O amor é partilhado, passa-me o gosto de amor. O amor acumulado gera a morte e traz a dor. Quando o fogo que nós temos se transforma em outra ação, o milagre da partilha segue a mesa dos irmãos. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Ah, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja sempre. Por Deus Pai, que o milagre vai acontecer. Por Deus Pai, que o milagre vai acontecer. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. E Deus está no meio de nós. O orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é o nosso dever e a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, Ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutrizes santificais, fazei de todos um só coração, iluminais os povos com a luz da mesma fé e congregais os cristãos da mesma caridade. Aproximamos-nos da mesa de tão grande mistério, para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoam um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus no universo, o céu e a terra, Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus no universo, o céu e a terra, bendito o que vem, em nome do Senhor, O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o Vosso louvor, porque por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o Vosso povo, para que Vos ofereçam em toda parte, do nascer ao cor do sol, um sacrifício perfeito. Santificai em reunir o Vosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que Vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa ofenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, Vós que nos libertaste, Pela cruz de ressurreição, Pela cruz de ressurreição, Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho, da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa ressurreição, e da Sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a Sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebi, ó Senhora, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os Vossos São José, seu Esposo, os Vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na Vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o Vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, o nosso emérito Vitório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. E atendei as preces da Vossa família, que está aqui na Vossa presença. Reuni em Vós, Pai de misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na Vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória por Cristo Senhor nosso. a todos saciar-nos com Vossa glória por ele e dais ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo com Cristo e em Cristo a Vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém, amém, amém Amém, amém, amém E agora guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santo de Cristo seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja a vida da vossa vontade Assim na terra como no céu Como aos nossos caras dias até hoje Perdoai-nos as nossas doenças Assim como aos nossos caras A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair na tentação Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino de Deus Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz dos senhores esteja sempre convosco Com o amor de Cristo Por reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Em dignidade de nós O reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Em dignidade de nós O reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Trai-nos a paz Prova e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra seu refúgio Eis Jesus, o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que te fez minha vida Arte-se que eu sou a paz Seja a paz Amém Amém. 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 Ninguém até o fim fiel permanecer. Ninguém até o fim fiel permanecer. Na mesa da eucaristia. A festa fazemos sorpreender E o povo alegre anuncia Que a vida vai a morte vencer Ao pico irá serrar o mal da vida teu Vem até o fim, fiel permanecer Vem até o fim, fiel permanecer Cabeça da Eucaristia Divina missão de amar A um povo que sofre caminho Vem até o fim, fiel permanecer Vem até o fim, fiel permanecer A mesa da Eucaristia Vem até o fim, fiel permanecer Vem até o fim, fiel permanecer Vem até o fim, fiel permanecer Da mesa da Eucaristia Vem até o fim, fiel permanecer 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 Amém. 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 A mesa salhada se faz unidade O pátria arrebrenta, meu próprio Senhor Formamos a milha da fraternidade Não há diferença de raça e de cor Importa viver, Senhor, o que nos mandou Na participação, vivendo em todo o mundo Importa viver, Senhor, o que nos mandou Na participação, vivendo em todo o mundo Tem uma pessoa passando mal, pediu Se tem algum bombeiro, algum enfermeiro, algum médico Por gentileza, quem ainda não comungou, levante a mão, por favor Quem ainda não comungou, levante a mão, para que possamos ver O que nos mandou, levante a mão, levante a mão, levante a mão O que nos mandou? 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 Amém. Amém, amém, servus et humilis. Amém, amém, servus et humilis. Amém. 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 Amém.